Uma beca invocada, um pingente no chapéu Sua uma oração, siga o pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô A magia está no ar, vejo fogo na arena O cavalo a selar, isso é coisa de cinema Uma beca invocada, um pingente no chapéu Ouço uma oração, siga o pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinto o clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro, graça de interior Uma beca invocada, um pingente no chapéu Ouço uma oração, siga o pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinto o clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou A alegria Música 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 Olha a animação, batendo palmas. Vamos dar a roxinha. Música E numa noite linda, nós vamos dar aquela voltinha com o namorado. Vamos lá? Foi! Música 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 E agora os meninos vão tentar conquistar as meninas dando aquela lançada no coração. Música 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 Continuando, vamos ter um tchau para o público. Agradecemos pela atenção de todas. Essa foi a quadrilha do segundo ano A, do segundo ano B, da professora Adriana e da professora Maria de Jesus. Obrigada. Vamos começar com um passo, vamos cumprimentar. As meninas cumprimentando as meninas, foi. Agora vem os rapazes. Cumprimentando o público. Cumprimentou. Vamos lá, aquela grande voltinha. Olha a animação, povo. Preparar para o grande túnel. Tem. Olha a animos. Agora vem. Tem. Entenda. Olha. A caj 85 é. Não para nós. Não para nós. A caj 85 é. Música Vamos receber com uma salva de palmas a quadrinha Balanço Geral Música Nós temos acompanhando o rei, o aluno Ati Somelon do Pinheiro Vamos receber com uma salva de palmas Música A aluna Edivane Rafael Mendes Santos, tem 10 anos, está cursando o quinto ano E é filha de Daiane Rafael Rocha Mendes e de Edivana Vieira Santos A mesma é a aluna da professora Raimunda Donata e está cursando o quinto ano O aluno Ati Somelon do Pinheiro, tem 9 anos, está cursando o quinto ano E é filha de Suzy Lene Freitas Meloni e Raimundo Nonato Dias Pinheiro Os mesmos são alunos da professora Raimunda Nonata e estão cursando o quinto ano Uma salva de palmas para o casal Música Agora vitilamos todos juntos na passarela Música Música Agora temos a linha Caipira ao bolo com a aluna Estéfone Ribeiro Música Música A bolo esposa com a beirada de camarão e farofa com a aluna Emile Gabriele Música Temos aí a bolo de macaxeira com a aluna Letícia Música Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô galera de cowboy Alô galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão